Você abre ali o Maps e vê a sua localização atual, onde você tá atualmente. E aí você olha na tela do celular e percebe, eu tô aqui onde eu tô, eu tô aqui onde o celular tá mostrando que eu tô. A palavra indexalismo... Tem origem no latim index, que significa indicador, e o sufixo também ismo ou alismo, né, que vocês já sabem aqui pela playlist, que significa uma doutrina, uma teoria, uma reunião de um pensamento. Então, indexalismo é a teoria que enfatiza a importância dos índices, dos indicadores, na construção do significado das expressões linguísticas na nossa compreensão de realidade. Tá, Bruno, mas o que você quer dizer quando você fala índice? Nesse caso, vocês podem pensar em um índice de um livro, ou um índice ou uma legenda de um mapa, por exemplo. Porque são as palavras que servem pra indicar onde no tempo, no espaço, as coisas estão dispostas ali no livro ou no mapa, né. Por exemplo, você tá no museu e tem aqueles tótens indicando a localização, a posição das exposições. Aí você vê escrito assim, você está aqui. Recalculando a rota. É claro que você não tá lá naquele pontinho marcado, né, mas você entende que tá naquele local, que aquele é o seu lugar em relação ao todo, aquela exposição. Então, índices são expressões linguísticas que dependem do contexto pra ter pra gente um significado, um significado até estabelecido mesmo, mais concreto. E a partir deles que é possível, então, situar e contextualizar as nossas experiências no mundo. O primeiro autor a ser associado ao indexalismo é David Kaplan. Ele é um filósofo americano que, em meados da década de 80, desenvolveu uma teoria semântica pra essas expressões indexicais, que agora vocês entendem o que é. E pra ele, isso era algo mais voltado pros estudos linguísticos. É só depois que essa teoria vai, então, encontrar uma trilha, um caminho pra filosofia, especialmente dentro do realismo especulativo. Que, inclusive, eu já fiz um vídeo sobre esse assunto aqui, vou deixar linkado aqui em cima. Um dos mais recentes representantes do realismo especulativo é Ilan Besussan, ou Ilan Besussan. É, esse nome, apesar de ser um pouquinho estranho, né, incomum aqui no português, Esse filósofo é brasileiro, professor de filosofia contemporânea lá na Universidade de Brasília. Besussan, ou Besussan, né, ele é uma figura icônica que, além de filósofo, ele é também multiartista performático dentro da categoria de arte contemporânea. Que, na prática da criação dele, ele tenta fazer uma espécie de atravessamento de várias linguagens. Mídia, arte concreta, filosofia. E aí, em 2021, bem recente, né, ele, inclusive, é um jovem pensador, tá vivo entre nós, né, Ele escreve um livro chamado A Metafísica do Paradoxo, em inglês, né, numa versão britânica, como tá aparecendo aqui. Então, agora, apresentados oficialmente aos guias, né, esses dois pensadores principais aqui, A gente vai voltar, então, pro mapa, ou a gente vai colocar o pé na estrada pra entender melhor o indexalismo. Let's go, girls! Uma abordagem filosófica que se concentra na natureza indexical da linguagem. Ou seja, no fato de que certas expressões linguísticas têm seu significado determinado pelo contexto em que elas são situadas, em que elas são usadas. Pra Besussan, as expressões indexicais são aquelas que não podem ser completamente compreendidas Se você não, junto com elas, fazer uma referência a um elemento presente no contexto em que essas expressões são usadas. Como, por exemplo, tempo e espaço. Ou pessoa, ou objeto que tá em questão, né. Voltando àquele exemplo que eu li lá no comecinho, né, do vídeo, né, do mapa, você está aqui. Isso se refere a um você específico. Você está aqui. E a um aqui também específico. Aqui específico. Recalculando a rota. Se eu ler essa frase, você está aqui, né, em uma foto, tirada desse totem, né, de um museu há tempos atrás, as relações de tempo e de espaço e de pessoa também vão mudar. Onde é o aqui? Onde é o você? Quem é o você? Onde está situado isso? Em que tempo? Assim, então, a linguagem indexical é considerada fundamental pra compreensão da realidade. Já que muitas das nossas experiências, elas dependem do contexto em que ocorrem e das relações que a gente estabelece com as outras pessoas, com o mundo à nossa volta. Você quer ver mais alguns exemplos? Então vamos a eles, tá? A palavra, ou índice, nesse caso, né, eu. O pronome eu é indexical porque o significado dele depende da pessoa que utiliza e do momento em que esse eu é falado. Por exemplo, se eu disser eu sou um guia turístico, o significado de eu vai depender de quem está falando. No caso, eu, Bruno aqui, né, e da situação também que essa frase está sendo dita, esse vídeo. Eu, nesse caso, então, não apresenta uma universalidade. Todo eu é turista, né? Por exemplo, se eu ler essa frase num livro de viagens, a partir de uma, sei lá, voz de um personagem ou de algum autor que está falando naquele livro, Esse eu vai deixar de se referir a mim e vai se referir a outra pessoa. Segundo exemplo, aqui. Esse exemplo, inclusive, ele deriva daquele primeiro lá, né? A palavra aqui, ela também, como eu falei, depende do lugar, do uso desse aqui. Por exemplo, se eu disser no telefone com alguém é... Oh, cheguei aqui. O significado desse aqui vai depender do lugar em que eu falo, onde eu estou. Não é aqui no telefone. Não é aqui onde a pessoa que está me ouvindo está. É aqui onde eu estou. Terceiro índice, né? Terceira palavra. Ontem. A palavra ontem é indexical porque o seu significado depende do momento em que a pessoa que está usando essa palavra está falando. Por exemplo, se eu disser, ontem eu atravessei o estado de carro. O significado de ontem vai depender do dia em que eu estou falando isso. Nem todos os ontens são iguais, né? Na verdade, alguns ontens podem ser, inclusive, anti-ontens para outras pessoas. Vocês estão percebendo? Esse. O pronome esse é indexical. Pode ser o este também, né? Porque o seu significado depende do objeto da pessoa a que esse pronome se refere. Por exemplo, se eu disser, esse guia quatro rodas é ótimo. O significado de esse vai depender do dia a que eu estou me referindo. De qual ano é esse guia? De qual edição é esse dia? Se simplesmente eu estou falando daquele guia específico, porque ele é ótimo, porque ele me ajudou, ele é meu, ele é de alguém que eu amo. Independente do volume. Não sei. Depende dessa relação. Outros exemplos. Ele. Você. Aquilo. Agora. Amanhã. Então, de acordo com o indexalismo, o significado de uma expressão indexical, como essas que vocês viram aqui, ela só pode ser entendida, de novo, só entendida com o contexto. A partir disso, então, B. Susan, ele faz uma ousada proposta agora na filosofia de dizer que a ontologia tem que ser baseada no indexalismo. Calma. Pera aí. Vamos lá. Ele parte da premissa de que a realidade, ela é construída a partir das relações que a gente estabelece com o mundo ao nosso redor. E que essas relações, elas são mediadas pela linguagem indexal. Para B. Susan, a antologia, ela é baseada na ideia de que o mundo, esse mundo que a gente vive, ou o mundo como um todo, né, ele é constituído por uma rede de relações indexicais, em que as coisas e as pessoas só podem ser compreendidas em relações às outras coisas e às outras pessoas. Em um determinado tempo, em um determinado espaço, em um determinado contexto, eu só vou entender você, eu, né, um indexical, e você outro indexical, quando eu me coloco, então, de acordo com essa relação. Aqui, por exemplo, como é que eu não sei exatamente quem é você que tá me ouvindo, né, com quem que eu tô falando, eu acabo criando essa pessoa, você, na minha cabeça, né, ideal, uma pessoa que assiste meus vídeos, acompanha o canal, se inscreve no canal, uma pessoa que gosta do meu conteúdo, uma pessoa que quer conversar comigo. Ah, uma pessoa que quer apoiar esse canal, se inscrevendo, também curtindo, e mais importante, se tornando membro desse canal, nesse botãozinho que tá aqui embaixo. Quando eu crio esse você na minha cabeça, eu estabeleço a partir do meu eu, uma relação nova, ou uma relação fundamental. Se eu tivesse aqui construído um você que fosse a figura da minha mãe, do meu pai, de um patrão, de um namorado, se eu tivesse construído aqui outras figuras, essa relação seria diferente. Ou seja, B. Susan, ele enfatiza que a realidade é sempre perspectiva. Ou seja, ela depende da posição do observador e do contexto que essa realidade é observada. Dessa forma, então, pra ontologia indexalista, a realidade não é uma entidade independente, autônoma, que se impõe pra mim. Isso significa, então, que, diferente daquelas ontologias clássicas, né, tradicionais, que acabam utilizando termos como substantivos, adjetivo, o ser, o é, a coisa, né, B. Susan acaba compondo uma ontologia centralizada em termos indexicais, que vocês já conhecem o que que é. Mas o que que ele quer dizer, então, com isso? Vamos lá. O filósofo brasileiro, ele tá aqui apontando pras relações, de novo. Ele tá dizendo que, muito mais do que a natureza, elas dizem muito mais sobre nós do que uma espécie de ideia de essência ou de substância que tá contida interiormente na realidade. Nada disso. São as nossas relações, até mesmo superficiais, né, da superfície. Dessa forma, então, as coisas, elas são constituídas de elementos, outra palavrinha nova, cuidado, elementos dêíticos. Ou, em outras palavras, as coisas se constituem mais como relações do que possuindo elementos interiores que vão dar pra elas suas essências. Calma, de novo. Dêítico. Dêítico é um elemento linguístico que não tem sentido por si só, pelo que é a função dele de fazer referência. De novo, isso é um dêítico, eu é um dêítico, tá? Ou seja, o ser não tem sentido em si mesmo, mas só em relação. O tempo, não esse tempo aqui, né, um outro tempo, e também o espaço, não esse espaço, né, o espaço como um todo, eles trazem a natureza relacional de toda a entidade da realidade. Essa natureza relacional se trata, então, de fato, de uma verdadeira essência de qualquer coisa na realidade. Pra Ilamba e Susan, a interioridade de uma coisa na realidade nos é até inacessível, não tem como eu chegar naquela interioridade. O que a gente acaba conhecendo é o que ele vai chamar de Great Outdoor, que significa a exterioridade da forma como ela nos é apresentada. Quando eu conheço algo ou alguém, eu vejo esse grande outdoor. É aquilo que tá do lado de fora, é aquilo que a pessoa me apresenta, e a partir disso eu me constituo. Apesar disso, essa exterioridade, ela não traz nada de dentro, né, de substancioso, não mostra pra quem sou, né, mas ela apenas é uma borda, é uma superfície, como eu falei, né, que tá posta no tempo e no espaço. O pensamento desse filósofo brasileiro, ele tem inspiração, obviamente, né, ele não é original, em outros, como por exemplo, de Alfred Norton Whitehead, que é um filósofo que traz a biologia pra discussão. Ele vai dizer que o organismo, ele se encontra no meio, em total interatividade com esse meio. Inclusive, é dessa maneira, em constante interação, que o organismo se mantém vivo. É como se a gente fosse uma pessoa que precisa estar em contato com a realidade pra manter-se vivo. Uma pessoa que vive viajando, né, como a gente tá usando aqui a metáfora das viagens. Uma pessoa que tá sempre com o pé na estrada, uma pessoa que tá sempre em contato com tudo. Olhando essa teoria, o Bessousa, ele olha essa relação e ele vai dizer que é essa relação que atua pra nossa vitalidade de ser. Ela que, antes de qualquer substância, que dá vida, que é vista como vida. Nós somos seres de relação. E essa ideia de sermos seres de relação também não é nova. Ele retira essa ideia também do Levinas, que é um filósofo francês, que diz que a nossa realidade, a nossa vida, ela se ancora no conceito do outro. A grande categoria de outro, né, que Ilan vai buscar no Levinas, é como o filósofo entende, ele compreende, a alteridade, ser para o outro. O outro também é uma espécie de imposição. Tem vídeo no canal sobre isso aqui. Levinas, ele vai argumentar que o outro é uma presença inescapável, que sempre excede os nossos conceitos, as nossas categorias, e que a responsabilidade da ética é a base pra essa construção e de nossa própria existência. Da mesma forma, então, com essa inspiração, Bessousa vai destacar a importância das relações e da perspectiva do outro na construção da nossa realidade. Tá, então falando do ser humano, ele não é algo como uma essência interior e até mesmo anterior, mas o ser humano é alguém que realiza, através da vivência, numa trip de relações. Gostou desse vídeo? Considere se inscrever, curtir, também ser membro desse canal, dar uma olhadinha no nosso site. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e tchau! Let's go, girls!